E o mês de outubro é o mês oficial de combate ao câncer de mama. A cada ano, cada vez mais pessoas se juntam nessa batalha. E por esse motivo, Davi, que aqui em Jacarei, todos os anos, a população se reúne para a famosa e já bem conhecida Caminhada Penso e Rosa. A chuva não inibiu a participação de centenas de pessoas na terceira edição da Caminhada Penso e Rosa, na manhã do dia 23 de novembro, em Jacarei. A concentração do evento aconteceu no Parque da Cidade e reuniu o público em nome de uma só causa, a conscientização. A nossa causa é levar informação para aumentar os níveis de prevenção sobre câncer de mama e câncer de próstata. É a nossa terceira edição e traz sempre um sucesso e uma participação muito grande de toda a população de Jacarei. Em 2013, a Caminhada Penso e Rosa foi incluída no calendário de eventos oficiais do município, por meio de um projeto de lei dos vereadores Edinho Guedes e Ana Lino. Todo evento tem um dia especial e é importante para cada vez mais gente conhecer o evento. No caso agora, o Penso e Rosa, tem o Novembro Azul, que também, e outros eventos. Então o evento vem para incentivar e divulgar mais ainda essa campanha. Essa é uma caminhada que vai conscientizar as mulheres de que é preciso se tocar sempre para que, caso descubra o câncer, ele possa ser curado. E é conscientizar as mulheres que tudo é possível. É possível mudar a vida mesmo depois de um câncer. Giovana faz tratamento do câncer há cinco anos e destaca que a conscientização e o tratamento precoce são a melhor forma de lidar com a doença. Olha, primeiro que o diagnóstico tem que ser rápido. E eu acho que fica esquecido, né? A gente esquece que tem alguma coisa. É uma maneira de estar incentivando, mostrando que o câncer tem cura, o mais importante. E vamos ajudar, incentivar as pessoas para que vão atrás do tratamento, se previnam contra o câncer e participar, encontrar a turma toda, mostrar que a gente tem que lutar contra ele. Aqui a cor rosa representa a vida. E mais do que um dia especial, é importante que a cada ano a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama se torne prioridade na vida de cada uma dessas mulheres. Eu acho que a campanha, nossa, ela é linda, né? Então, é importante que todos participem, ajudem, colaborem, divulguem, né? Essa campanha, novembro é dos homens, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, é importante. A gente já viveu isso e sabe como é sofrido, né? E tem que estar animado, tem que estar bem, passar energia positiva para ajudar na recuperação, né? Que hoje, pelo menos, o que eu sei que já tem comprovado, né, cientificamente, quanto mais feliz você está, mais alegre, ajuda na recuperação, né? Que é muito importante, né? Durante o evento, tendas com a venda de camisetas e testes de glicemia foram montadas no local. Este ano, a venda das camisetas trouxe uma novidade especial. E esse ano, nós resolvemos cobrar um preço simbólico de R$ 10,00 para essa belíssima camiseta e todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de um lote de 200 mamografias para as mulheres carentes e que nunca fizeram exames de mama. Foi um objetivo alcançado. Nós tivemos uma semana de palestras também, em escolas, igrejas, que isso também contribuiu para essa conscientização, tanto para as mulheres como para os homens também. E, com certeza, com o sucesso de mais um ano de evento, o ano que vem, a nossa proposta é continuar as palestras. Segundo o mastologista Luiz Henrique, as mulheres estão mais conscientes da importância da realização do diagnóstico precoce. A nossa maior arma que a gente tem contra isso é a nossa detecção precoce. E a informação, levando as pacientes, as mulheres, que é importante elas se preverirem contra o câncer de mama, procurando o seu médico, fazendo a sua mamografia, é que realmente faz com que eleve a importância desse nosso evento. E graças a essas campanhas que a gente está promovendo, não só aqui na cidade de Jacareí, mas o Outubro Rosa, ele é uma campanha mundial. E realmente as mulheres estão se conscientizando em relação a isso. O câncer de mama vem aumentando o seu número de casos com o decorrer dos anos, mas, em compensação, a mortalidade vem diminuindo, não vem acompanhando esse número de casos. Isso significa que as campanhas estão sendo realmente bem realizadas. Junto à caminhada Pense Rosa, foi realizada a campanha Novembro Azul, que incentiva os homens a se prevenirem contra o câncer de próstata. De acordo com o urologista Cleverson Biscotto, é preciso quebrar o preconceito com a realização do exame. É bom a gente unir hoje o câncer de mama junto com o câncer de próstata, na verdade, conscientizar os homens que precisam fazer o preventivo. Na verdade, é importante que as mulheres, muitas vezes, é o que mais leva os homens aos consultórios, às clínicas, trazer seus maridos, seus parceiros. Então, isso é muito importante. E o Novembro Azul está aí, uma campanha que é feita anualmente. Você conscientizar todos sobre o tratamento de câncer de mama, e mesmo para o homem, o câncer de próstata, que gera bastante problema, e muitos sem vergonha. Então, é uma maneira de incentivar. E o secretário de Finanças e Planejamento, Antônio Hélio dos Santos, se reuniu com os vereadores para apresentar o orçamento do município para 2015. A reunião ocorreu antes da sessão que aprovou o orçamento. No próximo dia 21 de novembro, acontece, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, a audiência pública sobre o orçamento municipal de 2015. A reunião é aberta a todos os cidadãos que queiram conhecer o destino dos recursos municipais para o próximo ano. O orçamento municipal é uma das leis mais importantes quando falamos no futuro de uma cidade. É a partir dele que o governo estabelece para onde serão destinados os recursos da saúde, da educação e de outras áreas essenciais para a qualidade de vida da população. É por isso mesmo que se você, cidadão, deseja que sua cidade tenha uma boa prestação de serviço, deve comparecer à audiência pública do dia 21. Não só Jacareí, mas a nossa região do Vale do Paraíba é uma região que não traz consigo uma tradição de participação popular. Então nós diríamos que somos uma sociedade conservadora no Vale do Paraíba? Somos. Isso é uma constatação que deve nos remeter para uma tomada de consciência e a partir daí a gente desenvolver a forma de participar de maneira mais efetiva. Muitas vezes, dentro de um município, nos bairros, a gente se organiza por uma necessidade mais urgente. Resolve-se aquela necessidade pontual e se desmobiliza o processo de participação. Mas a gestão pública exige um cuidado de todos. O urbano é de todos. Não é do prefeito, não é dos vereadores e nem dos conselheiros de um determinado conselho. É da sociedade que ocupa esse espaço e que dali tira a sua recriação da vida. Mas o orçamento de uma cidade não é feito da noite para o dia. Para que ele se torne viável, antes ele passa por diversos outros planos e leis. O processo caminha em três níveis. Primeiro, compete ao chefe do Poder Executivo elaborar o Plano Plurianual, conhecido como PPA. O Plano Plurianual é uma estratégia de governo para os próximos quatro anos. É como uma grande lei de planejamento municipal. Nele, estão expostos principalmente os objetivos, as metas e as diretrizes que o Executivo irá tomar. Em Jacareí, o plano foi apresentado em outubro de 2013 e votado em dezembro. O segundo ato é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, que foi entregue em junho deste ano. Diferentemente do PPA, que é centrado no planejamento e é feita a cada quatro anos, a LDO foca nas prioridades anuais dos programas do governo. Ou seja, todo ano ela é refeita para que esteja de acordo com a realidade do município. Esta lei é tão importante que, na esfera nacional, indica o quanto será o reajuste no salário mínimo, além de definir políticas de investimento junto ao BNDES. E é exatamente a LDO que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Com isso, podemos dizer que a LDO obedece ao planejamento da PPA e, ao mesmo tempo, vai orientar a próxima lei, que é a Lei do Orçamento Anual, conhecida como LOA. A LOA converte, em realidade, as reivindicações da população, definindo gastos conforme recursos que o governo arrecada a cada ano. Ela também compreende as receitas esperadas naquele ano, que vêm principalmente dos tributos cobrados da população. Nós teremos uma audiência pública de apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2015. E essa apresentação é feita de uma forma resumida, onde são destacados os principais pontos, as principais receitas que o município vai ter a seu dispor no ano de 2015, e as despesas também que serão efetuadas no exercício. A Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento estará presente na audiência pública. A presidente da comissão, vereadora Rose Gaspar, espera que a população compareça e participe ativamente para melhorias do documento. Primeiro que a participação em audiência pública tem que ser um instrumento utilizado mesmo pela população. Não dá para a população abrir mão desse instrumento tão importante, que é a participação e o conhecimento da lei mais importante a ser votada em qualquer município. O orçamento vai dizer para onde a cidade vai. O orçamento vai dizer o que a cidade terá, quais são as possibilidades de crescimento ou de não crescimento dela. Então, eu espero que Jacarinha Inteiro esteja aqui no dia 21, sexta-feira, às 14 horas, nesta audiência pública, onde nós podemos e temos a possibilidade de esmiuçar todo o orçamento e explicar à população o que significa cada rubrica, o que significa o investimento em área X, o que significa aplicar 25% na educação, isso é constitucional, aplicar 15% na saúde, isso é constitucional, o que nos sobra de investimento. A audiência pública acontece no próximo dia 21, sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal. O secretário de Saúde do município compareceu a uma audiência pública na Câmara Municipal para esclarecer sobre a situação da Santa Casa de Misericórdia da cidade. Durante o encontro, munícipes e autoridades locais puderam se manifestar e saber detalhes sobre a gestão da área da saúde na cidade. A Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Jacareí promoveu, sexta-feira, dia 21 de novembro, uma audiência com o secretário da Saúde, Antônio de Paula Soares, para tratar assuntos relacionados à Santa Casa de Jacareí. É uma luta que a gente já vem fazendo desde maio do ano passado. Tudo, na verdade, começou com a abertura da ceia, a Comissão Especial de Inquérito, onde nós não conseguimos a assinatura dos colegas, nós precisamos de cinco assinaturas para abrir a Comissão Especial de Inquérito. Então, a Comissão de Saúde definiu que o primeiro passo seria o quê? Fazer uma audiência pública, convocar o secretário de saúde para que ele pudesse vir dar esclarecimentos para a população, para os vereadores, para as autoridades presentes. Cerca de 200 pessoas compareceram à audiência que teve a participação da população por meio de perguntas diretas ao secretário. Eu acho que a participação das pessoas é sempre interessante, sempre enriquece o debate, sempre nos ajuda na gestão. O secretário reforça que durante todo o ano a população pode acompanhar a prestação de contas feitas aqui na Câmara Municipal, por meio das audiências quadrimestrais de prestação de contas da saúde. Eu quero deixar reforçado que nós temos mecanismos de prestação de contas que são feitas a cada quatro meses aqui nesta casa e que nós não temos a participação popular. Então eu aproveito o espaço para rogar que a população apareça nesses eventos e nos ajude a melhorar a saúde de Jacareí. Eu acho que o objetivo de todos nós é melhorar a saúde. Saúde é muito complicada, é muito caro, custa muito. Então nós temos que unir as forças para melhorar a saúde do povo. Mas o balanço eu acho positivo, acho que a participação popular sempre enriquece. O vereador José Francisco, membro da comissão, fez um balanço positivo do evento. Com certeza eu creio que todos que estavam presentes tiveram a oportunidade de responder, de fazer as perguntas, de ouvir a resposta. Eu acho que foi um momento democrático e é um momento que tinha que ter iniciado. E a comissão permanente da Câmara tem força. E com certeza de agora para frente nós vamos começar a trabalhar mais. Estamos de portas abertas com as pessoas, os munícipes que quiserem participar conosco. Todas as terças-feiras nós temos as reuniões às 11 horas. A presidente da comissão deixa claro que este encontro é apenas o início das medidas que serão tomadas sobre a saúde. É o primeiro, não vai se resumir nisso, não tem jeito. Mas é aquela coisa, como até o deputado estadual falou, não pode ser nada partidário, nada. O que nós temos que ver é a população, é a saúde de Jacareí, a saúde hoje foi o foco Santa Casa. Então sem política, sem nada para ver o atendimento, as melhorias, vamos ver as contas, as necessidades, a parte de recurso humano, a parte médica, de enfermagem, isso que a comissão pretende fazer, acompanhar o trabalho da Santa Casa. Nada político, nada. Preocupado com o futuro das crianças e adolescentes do bairro onde mora, um professor de capoeira criou a ONG Jeca. A primeira vista parece um quiosque comum, mas o local tem papel fundamental na vida das crianças do bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. É aqui que a Dailton dos Santos fez nascer a ONG Jeca, jornada educativa da criança e adolescente, que realiza trabalhos sociais e ações de cidadania com 60 crianças do bairro. Essa iniciativa, na verdade, começou em São Paulo. A gente tinha um trabalho social com o Grupo Magia da Capoeira, que era também esse mesmo trabalho que é feito aqui na zona sul de São Paulo. E eu vim de lá, para cá, para morar aqui, e vi que a comunidade precisava de um apoio, precisava de uma força, e a gente começou do nada. E a gente faz esse trabalho, dá aula de capoeira, a gente ajuda na parte da limpeza, do plantio. Esse é um dos trabalhos que é feito aqui na comunidade. O trabalho social, realizado pela ONG Jeca, exerce o papel de transformar a realidade de vida de cada uma das crianças atendidas. Aqui, eles são considerados os filhos de Adailton. Você começa a trabalhar com crianças, eles começam a te chamar de professor, depois de um tempo eles estão te chamando de pai. Aqui eu tenho reconhecimento por eles de pai, então você acaba dando amor de pai mesmo para essas crianças. Adailton conta com a ajuda de moradores do bairro, que atuam como voluntários para que o projeto siga adiante. Há seis meses, neste terreno havia um lixão. O local acumulava lixos, entulhos e inclusive bichos. Um morador resolveu transformar o local em um jardim. Esse morador é o José Henrique, né José Henrique? Como que foi transformar esse ambiente em um jardim aqui no bairro? Foi o seguinte, sabe? Porque eu levantava de manhã, sabe? Durante de manhã, né? E eu dava de cara com o lixão, né? Então aqui dali foi me incomodando, foi me incomodando, né? E eu não aguentava de ver as criançadas brigarem no meio do lixo, né? E cobra, tinha rato, né? Urina de rato, sabe? Onde que podia causar doença para a criançada, né? Então eu vi aquilo lá, então eu me preocupei, sabe? Me preocupei de transformar isso aqui no jardim, sabe? E a ideia de criar o jardim rendeu bons resultados. Hoje, José Henrique sente a alegria ao plantar junto com os pequenos essas mudas de plantas no terreno onde funciona a ONG Jeca. Eu vejo a alegria, né? Na criança, eles colaboram, eles ajudam, né? Eles veem uns papéis assim, né? A gente orienta eles, né? Ah, não joga isso aí, pega isso aí, né? Você é uma pessoa bem de saúde, estar de saúde, né? Então eles têm colaborado com a gente, sabe? Inclusive os adultos também, né? E eu estou muito feliz, muito contente. Pablo Henrique já sabe definir bem a importância do cuidado com cada uma dessas plantinhas. Ah, porque elas mesmo fazem a gente viver. Elas soltam o gás pra gente viver, o gás oxigênio. E quando começou esse projeto aqui, o que você achou? Ah, muito legal. Que ia começar novas casinhas por casa. Aqui não era nada, começavam os matos a crescer, agora estão cortando, está ficando bom. E você quer ajudar em tudo isso? Quero. E porque o exemplo que eu quero passar pra eles é o contrário do que acontece em várias comunidades. Você vem aqui na comunidade, você está aqui desde cedo, você está vendo. Você não está vendo drogas, você não está vendo bagunça. Pela conservação que você está vendo na comunidade, por não ter acesso a nenhum serviço público aqui dentro, você já vê que a comunidade não está largada. Quando o assunto é solidariedade e amor ao próximo, a Daylton não pensa duas vezes. Se eu entrar dentro da minha casa, cruzar meus braços, aí isso aqui vai ficar difícil pra eu ter pra mim mesmo. E assim, o risco que o meu filho corre de cair no mundo do crime, em qualquer outra situação ruim aí, vai ser devido ao que eu vou criar. O meu vizinho, o filho dele, se ele virar bandido, tem uma chance muito grande do meu virar também. Então eu tento educar o filho do vizinho e educar o meu filho. Porque aí a gente vai ter uma comunidade legal pra viver. É, temos de parabenizar por essa iniciativa, muito legal esse trabalho, Daniel. Realmente, parabéns pela iniciativa. E daqui a pouquinho, mais informações aqui no Retrospectiva 2014. Retrospectiva 2014.